Ainda gosto dela, olha só pra ela Na minha janela, parece boneca Ainda gosto dela, olha só pra ela Na minha janela, parece boneca Ainda gosto dela, uma coisa pra me ensinar Aprendi lá na América, juro que você vai ficar Bem babada pra te mamar Ainda gosto dela, uma coisa pra me ensinar Aprendi lá na América Pequeno embarrado, afinal já tá bem molhado Tua coca já tá rasgada, já não te tomas a remada Por isso vou te deixar excitada, mal acompanhada Castingada, abandonada, por isso sua porra Vai bater punheta Sua punheta, sua punheta, sua punheta, sua punheta, sua punheta Sua insta, tá emolhada Foi abandonada, vai ser castigada Vou te levar na minha sala Põe a mão lá na tua mala Vou sentir se já tá emolhada Começar a te dar remada Vou te levar na minha sala Põe a mão lá na tua mala Vou sentir se já tá emolhada Começar a te dar remada Eu conto a vote Conto a vote Aquele mesmo é das corridas Ninguém lhe aguentava Com uma arrancada Só você que dava a mamada Conto a biaste Já foi esquecido Nunca foi vencido Era temido Ai, tô cansado Deixando acabar de fumar minha bula Fiquem com sua mentale, posso Mas não pisa o pé do outro Nem na bateu limo Ata 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 Apa Ainda gosto dela, olha só pra ela Na minha janela, parece boneca Ainda vou te dar uma coisa pra me ensinar Aprendi lá na América, juro que você vai ficar Embarbada pra te mamar Ainda vou te dar uma coisa pra me ensinar Aprendi lá na América, pequena embarrada Afinal já tá bem molhada Tua coca já tá rasgada, já não te toma da remada Por isso não te deixa excitada Mal acompanhada, castigada, abandonada Por isso sua porca Já não tá zo contigo, já não tá zo contigo Já não vai bater punheta Sua punheta, sua punheta, sua punheta, sua punheta Mamuda, mamona assassina A vede rabina, você piquei muito bandida Vigarista, trabalha na lista Baco maquinista, sua lista Tá emolhada, volta abandonada Vai ser castigada Vou te levar na minha sala Por a mola na tua mala Vou sentir se já tá emolhada Começar a te dar remada Vou te levar na minha sala Por a mola na tua mala Vou sentir se já tá emolhada Começar a te dar remada Ainda gosto dela, olha só pra ela Na minha janela Parece boneca Ainda gosto dela, olha só pra ela Na minha janela Parece boneca